Música Vocês já viveram bastante coisa como músicos, né? Dentro da experiência de... Já aconteceu assim... Já tiveram que controlar a multidão que saiu na porrada ali na hora, não? Já E aí, pra você... Qual é a experiência sua mais... Deixa o palco meio pra ver no que é que vai dar Não para o som Como é o negócio? Eu não posso isso Diga isso pro Bel do Chiclete com o Banana que você não pode falar Mas é, Bel ele tem nome, né? Bel pode É, Bel pode, a gente for fazer um papel desse, deixar o palco meio lá Queime a banda e a gente não toca num lugar mais nunca Queima a banda É, e queima a banda Vocês já acabaram se prejudicando por alguma atitude de público que aconteceu em show de vocês? Rapaz, que eu saiba não, porque eu tenho uma respalda com o público Pelo menos com o meu público eu tenho uma respalda Então você consegue conter ali as situações Já teve público que você sentiu que não tava indo muito na onda de vocês? Rapaz, ainda não Espero que nunca passe por isso, minha vida Mas e aí, se acontecer, faz o que? Pede desculpa ou continua como se nada estivesse acontecendo? Não tem postura Tá ali pra mostrar o trabalho Não suporto mais na moratoria Não tem postura Não tem postura Até aí Obrigado.